Bem de Trouble Charity. Isto é um assalto. O objetivo é fazer o que eles nos pedem basicamente no meio do tempo possível. Se estejas inferior a 4 minutos, consegues ter golpe. Um pouquinho. Sim. Os assaltos que para quem tem prática, que para quem já conhece o jogo, conseguem ser feitos para tipo em 1 minuto, 2. Sim. Especialmente. Ou até menos. Com sorte até. O último é o mais engraçado do Ardo. Lá no Turning Ground. Sim. É rápido. É só churros de barris. Tipo, pintar o género. Enquanto o Mr. Sock ou tal. Sim. E são feitos aqui para por acaso. Acho que sim. Sim. Estas aqui uns rabuzinhos a ajustar. Não ajuda a grande coisa. E se não tem erro, rastei a última biga. Já me tivemos que lique. Estamos, supostamente, contra Macacos Pequenos. Como recorde. Sim. Basicamente tenho de chegar aqui. Tenho de seguir a setinha. A setinha não está a partir muito bem na casa. X. Deixar o X aí. Estou a ficar. Está demais. Estou a ficar. Está demais. Ainda ficou? Sim, sim. Está a ter que ficar. Está a ter que ficar. Os problemas são teus. Má daos Macacos. Sim. Não estava a ver quem era. Eu acho que era quem era. Eu tenho que me sacrificar pela equipa. Aquela aqui não está a partir muito bem na cama. É oi. Não esquece. Também está a partir com o guia. Estou a partir com isto. Não sei se posso morrer com isto. Mas pronto. Pode esquecer. O assalto é só fazer downloads de todas as coisas deles. Destruir coisas. Fus num bar, não sei o que. Ai esta parte é lixada. Pois é. Onde é que puleres logo? Coi de membroque aqui é. Acho que temos que tirar uma granada para a boca do macaco. É de esperar para ir. Ah sim, sim. É a última coisa. Por aí não passas. Estou a tentar ganhar espaço. Diz que pegar as armas deles e te esperar para lá. Sei. É possível que não há... Fácilmente. Não o conheço, não. Não. O macaco está a esperar onde tu não estás a botá-los. Fogo. Onde é que está a minha equipa? Estão a morrer também. Diz que botar estes dois macacos aí. Ui, desculpe. Realmente não estamos bem treinados. Mas assocos mesmo. Mais para se não botá-los. Mas estas pelas vão estar com assocos. Apenas uma portola. Esta não é preciso botar. Pode fugir. Sim. Há algo que pode esperar na internet. Vou clicar, 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 clicar. Esta personagem é um bocadinho lenta. Eu não sei quem é esta personagem. É bem lenta. É... Muito bem. Sabe botar as coisinhas. Não love. Aplauding virus. Já está. Batei. Um direto. Tem que destruir. Tem que destruir. Mas não é preciso apanhar mais granadas. É. Vamos apanhar daí. Não é preciso apanhar mais granadas. Primeiro destruir umas coisas aí em baixo. Descubra aí. Isso. Já há uma tarde qualquer aí. Qualquer. Não é preciso destruir mais coisas aí. Está bem. Está bem. Esquerda. Destruir-se. Está. Muito bem. Agora tenho que entrar aqui dentro. E destruir o inner core. Acho que acaba. Sim. Acaba aqui. Eu tenho um minuto e tal. Mas preciso apanhar granadas. Não sei onde elas estão. Tem que entrar para ir. Só. Acho que mais rápido para o outro lado dos produtos. É igual também. Depois de não ter visto uma coisa. Mas afinal é uma arma porra. E se peste a ninguém. Tem um bocadinho. É pior. Mas o jogo agora choveu. Ahn. Meu Deus. Ahn. Não estou a ver granadas. Estão ali granadas. Temos que arrasar na boca de Broste. Tem que entrar com a mesma força possível. O máximo de força é um bocado mal. Teste que eu saio mesmo lá dentro. Não posso ficar só à porta. Como agora? Ahn. Fiz completos. Fiz minuto. Fiz gols. Muito bem. E acaba assim a série das... Da Amateur League. Amateur League. Continua. E acabou. Tchau. 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 Tchau.